Fala, nação futebolista! Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e, para ficar melhor, vamos falar de futebol. Em anos de Copa do Mundo, o Brasil inteiro para para ver a nossa seleção cinco vezes campeão mundial. No próximo dia, 24 de novembro, o Brasil entra em campo para tentar sua sexta conquista. Adenor Leonardo Bianchi, o gaúcho de 61 anos conhecido como Tite, está no comando da seleção brasileira há pouco mais de seis anos. Durante esse tempo, tem colecionado elogios, críticas e alguns títulos. As críticas começaram ainda em 2018, no início do seu trabalho, quando ele fez a convocação para a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o atacante do Palmeiras, Dudu, na época com 26 anos, vinha fazendo atuações de encher os olhos da torcida e de técnicos adversários. O jogador foi eleito craque do Campeonato Brasileiro 2018, mas isso não bastou para que ele fosse convocado por Tite, e o jogador acabou ficando fora da lista dos 26 convocados que disputaria a Copa do Mundo da Rússia daquele ano. Infelizmente, o jogador foi um dos primeiros esquecidos pelo nosso técnico. Mas o Dudu, para mim, era o homem que tinha que ter ido em 2018 e agora. Mas ele nunca esteve no radar de vocês. Por quê? Vamos por partes, Neto. Ele está no radar. Eu vou divergir da clave, ele está no radar. Em 2021, um outro palmeirense vivia uma grande fase. Dessa vez era o meia Rafael Veiga. Na época com 26 anos, o jogador do Palmeiras foi eleito o meia do Campeonato Brasileiro. Mas isso não bastou para que ele recebesse uma chance na nossa seleção. E o jogador, como outros, foi esquecido por Tite também. Então é o seguinte, o Palmeiras mostrou a força, o Rafael Veiga talvez seja chinês, talvez seja português, talvez seja um jogador que a gente não tem mais o entendimento que ele é importante para o futebol brasileiro e futebol mundial. Aí o Rafael Veiga, ele é menosprezado por uma parte da mídia que acha que ele só joga isso. Ele mostra que ele é um artilheiro, que ele é um jogador que está à frente do Felipe Coutinho, mas o Felipe Coutinho é amigo da família. Emerson Royal, o lateral direito de 23 anos, ex-Barcelona e atual jogador do Tottenham da Inglaterra, foi um dos esquecidos pelo nosso técnico. E nesse caso, a fúria da torcida brasileira foi grande, já que seu substituto foi ninguém mais e ninguém menos que o jogador Daniel Alves, lateral de 39 anos que, na opinião de muitos brasileiros, não merecia a convocação para disputar a Copa do Mundo do Catar. Convocar o Daniel Alves é uma mentira. É uma ser vergonhice. É uma falta de respeito. Com todos os laterais, com o Marcos Rocha do Palmeiras. Isso aí. Com o Mike. Com o Mike do Palmeiras, com o Fagner do Corinthians. Vergonha. Fazer isso para o futebol mostra que vocês que estão dando risada aí, vocês não merecem o cargo que exercem. Gustavo Scarpa. O meia de 28 anos que está deixando o Palmeiras para jogar no futebol inglês fez uma temporada incrível. O jogador marcou 13 gols e deu 20 assistência na temporada 2022. E se não bastasse, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, isso não bastou para que ele recebesse uma única oportunidade de disputar as eliminatórias da Copa. E o jogador foi mais um dos esquecidos por Tite. Isso é uma vergonha. Isso é uma palhaçada. Isso mostra uma instituição que muitas vezes vocês que estão em casa aí e que ficam torcendo para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Marília. Eu me sinto envergonhado. Douglas Luiz. O jogador tem 24 anos e é titular na absoluta do Aston Villa, uma das principais equipes do futebol inglês. E olha que esse jogador fez até gols olímpicos. O jogador chegou a ter uma queda de produção na temporada 2021, mas se recuperou muito bem na temporada 2022 e tem apresentado um ótimo futebol. A ausência do meio campista também foi bem criticada por alguns torcedores brasileiros e é vista como uma escolha pessoal por parte do técnico Tite. E fechando essa lista, vamos falar de um jogador que por muitos merecia estar na Copa, mas também acabou esquecido. Estamos falando do atacante Gabigol, O jogador de 26 anos que atualmente defende o Flamengo marcou 29 gols na temporada e foi um dos principais responsáveis pelas conquistas da Libertadores 2022 e da Copa do Brasil do mesmo ano. Mas como aconteceu com outros jogadores, isso não bastou para que ele fosse convocado e o jogador acabou sendo mais um dos esquecidos por Tite. E aí, nação futebolista, você gostou do vídeo? Agora me conta quais nomes você incluiria nessa lista que eu fiz. Estamos chegando ao final de mais um vídeo e eu quero aproveitar para pedir a sua ajuda. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Te vejo no próximo vídeo!